O Enem 2019 é importante porque ele é o primeiro Enem do governo do presidente Jair Bolsonaro e é um Enem que passou por alguns percalços desde o começo da organização dele. A gente teve a falência da gráfica, que era responsável pela impressão das provas logo no começo do ano passado. A gente teve a formação de uma comissão para avaliação dos itens do Banco Nacional de Itens, que reúne todas as questões que podem ser aplicadas no Enem. Essa comissão definiu o que poderia ou não entrar no Enem 2019. E a gente teve também o anúncio de algumas medidas de enxugamento, como, por exemplo, a mudança na diagramação da prova para a economia mesmo, de papel, de impressão, num momento delicado economicamente. É importante a gente levar em consideração essa trajetória, até chegar no Enem. O Enem aconteceu e agora a gente tem os resultados. Os resultados nada mais são do que as notas. Eu enxergo esse tipo de reportagem como é uma reportagem bem de serviço mesmo. E para conseguir fazer essa reportagem, o jornalista tem que entender como a nota do Enem é calculada. E isso não é fácil. Precisa realmente debruçar um pouquinho no material do MEC, nos próprios materiais do Geduca, para entender. Então a primeira coisa que o jornalista precisa saber para explicar para os alunos, que muitos não sabem, muitos desses 5 milhões de alunos que fizeram o Enem ano passado não sabem, é isso. Que uma questão acertada não significa um ponto. E que eu posso ter acertado mais questões do que um colega e minha nota ser menor, porque eu acertei questões diferentes, enfim. Então é preciso realmente explicar como que esse sistema é um sistema complexo e ele não funciona de uma maneira alineada. O Enem não é usado só nesses programas federais. Várias instituições particulares, várias uniões de instituições particulares, ou mesmo outros processos seletivos, usam a nota do Enem para a seleção de estudantes, até universidades no exterior. O Enem serve muito bem para ser parte de um processo seletivo. Isso ele atende muito bem. E que com certeza é uma tendência. É uma abordagem interessante para nós jornalistas a gente fazer esse tipo de investigação, de como que o Enem está sendo usado pelas instituições. Tem sites que reúnem várias instituições em processos diferentes do governo federal e que os estudantes podem participar com as notas do Enem, usar essas notas para além desses programas coordenados pelo Ministério da Educação. Eu acho difícil o Enem acabar com o vestibular. Eu acho que ele pode ser um complemento de exames específicos em instituições. Sobre esse tema, dá para discorrer de várias maneiras sobre as próprias instituições ou sobre o Enem como uma política. Por exemplo, na medida em que o Enem ganha muita força e que ele começa a ser a porta de entrada de instituições públicas, privadas, de instituições pequenas, maiores, ele começa a ser o principal meio de se entrar no ensino superior do país. E é um exame que acontece uma vez por ano só. E quem perdeu o Enem ou quem estava passando mal naquele dia, basicamente vai se prejudicar em boa parte do processo seletivo no país. Então existe uma discussão sobre flexibilização do Enem, sobre tornar o Enem mais acessível vários dias por ano, ou de repente com alguma forma de agendamento. Isso é super difícil porque precisaria ter um banco de questões muito maior do que a gente tem hoje no MEC. Mas é uma discussão possível. Quer dizer, o Enem crescendo dessa maneira, o que acontece com ele? O estudante tem aquela data e acabou para fazer o exame. Então isso é muito preocupante. Enem crescendo dessa maneira, acessível vaiiplos! Ainda mais acessível!